Começando mais uma edição do Terça Pop, seu refúgio semanal de diversão e alegria. A gente não precisa falar de política brasileira nem internacional, não precisamos falar sobre os problemas do mundo. Falamos só sobre o que é legal, videogame, filme, série, esportes. Por exemplo, o futebol americano. Voltou, Passauro? Você tá acompanhando o futebol americano? Mente pra mim que eu gosto. O Passauro não gosta do basquete, não gosta do futebol americano. Voltou o futebol americano, inclusive estrumbando. Já teve jogo aí, no domingo de noite, assistiu o jogo do Patreon, os caras passaram o carro já. Inclusive, agora a contratação Antonio Brown vai jogar no Patreon. Você sabe o que isso significa, Bobassauro? Significa que molhou, já era. Pra você ter ideia, no começo da temporada, se você apostasse que o Patriots ia ser campeão, você ganhava 7.2 vezes ali no Sportsbet. Por exemplo, eu boto 50 mangos que o Patriots vai ser campeão, eu ganhava 360 mangos se for campeão. Só que só por causa da contratação do Antonio Brown, caiu agora 5,2 apenas. De 7 por vírgula tanto por 5,2. Ou seja, Patriots são francos favoritos para o título do Super Bowl. E por que eu tô falando de Patriots? Porque nós vamos assistir um jogo do Patriots lá em Boston, eu e você, possivelmente. Um de vocês é da audiência. Você pode assistir esse vídeo no futuro e falar, caramba, não é que o Calizão falou que era eu mesmo? Fui lá, postei no Sportsbet, ganhei o bagulho e agora vou pra lá. Tá rolando a promoção em parceria com o Sportsbet.io. Se você quiser ver aí o vídeo, eu tô deixando aqui no card pra você assistir. No começo do vídeo eu explico direitinho. Mas basicamente, um de vocês da audiência vai comigo lá pra Boston assistir um jogo do Patriots. Tá bom demais, não tá? Show de bola demais. Falamos de esportes, falamos de... Só coisa não, vamos falar de política, Babassauro. Vamos falar de quadrinhos, entendeu? Por exemplo, teve um quadrinho lá na Bienal do livro, tá ligado? Não acredito, vai falar disso, já não sei o que, não precisa falar de o que, não sei o que. Eu, por mim, eu só falava de... Eu não falava de política. Mas se o Crivella não falasse de quadrinho, eu não falava de política. Mas ele quis falar de lá, não vai ter que falar daqui, não tem como fazer. Vai tomar lá da cá, é a lei do retorno. É um assunto que, sim, pra ritmo de internet já tá ficando velho, mas eu não vou deixar passar, não tem como. Foi um dos maiores acontecimentos dos últimos tempos. A gente tem que falar, sim, temos a responsabilidade moral de apontar esse tipo de absurdo, de atrocidade que tá acontecendo no nosso planeta. E também, sabe por quê que eu tenho que falar, Assara? A gente tá ganhando uns inscritos nos últimos dias. Tá na hora de perder de novo, tá na hora de voltar a perder, entendeu? Calizão, rumo a um milhão de inscritos também. Vamos voltar pra esse milestone aí, tá ligado? Você que acabou de chegar, fica aí. Você que tá cansado, vai embora. Mas você que acabou de chegar, se inscreve aí, falou? Apesar desse assunto já tá começando a ficar datado, aqui vai ser um grande apanhado, um resumão. Do primeiro dia até o último, com detalhes minuciosos, todos aglutinados num vídeo de menos de 12 minutos aí. Tudo começou quando Deus falou, faça-se luz. Beleza, aí fast forward, Bolsonaro foi eleito. Aí fudeu, beleza, aí moeu. Daí nós começamos a ver, recentemente, essas atitudes autoritárias do governo. Que é natural, desastre anunciado. Todo mundo sabia que ele ia fazer isso mesmo. Não é como se ele estivesse traindo as suas promessas de campanha, não é verdade? Agora os caras tão lá com cara de Pikachu. E desde o dia 1, a molecada tá nessa. E aí, a ditadura não vai começar? E aí, vai rolar censura? Cadê a censura? Tá aí, ó! Teve já esses dias aí, teve lá censurada uma exposição de charges que ridicularizavam o presidente. O cara do Cacete Planeta lá. Lembra? Nossa, foi uma criança que ele se vê no horário 9 da Globo, zoando o Fernando Henrique, zoando o Lula. Mas não, meu Deus, não pode zoar o Bolsonaro, né? Ele, o autor da frase, o soldado que vai pra guerra é quem tem medo de morrer, é um covarde. Lembra? Lembra disso? Daí, como esse tipo de atitude da familícia acaba, sabe, fazendo com que as pessoas saiam da jaula, sabe? Os caras começam a soltar as asinhas. Aí, todo mundo quer ser um pouquinho mais babaca. Aí, tem os Dória daqui, os Whitzel dali que se elegem só no momento. Só no embalo que o Bolsonaro pegou, os caras vão tudo atrás. E isso, nós temos o prefeito do Rio de Janeiro, que é um puta de um cretino. Aliás, só pelo fato dele ter bispo no nome. Eu acho que tinha que ter isso, mas tinha que ter uma na Constituição, isso. Se escolhe, você é bispo, então você não vai ser político, e vice-versa. O Carioca, inclusive, que deu pro mundo o Bolsonaro. O Carioca pôs no mundo o Bolsonaro, o Crivella, o Whitzel, legal, o povo bom, né? O Rio de Janeiro continua lindo. O eleitor do Rio de Janeiro tá meio feio, né? Vamos combinar. O bispo Marcelo Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, resolveu que tinha que intervir ali na Bienal do Livro. Porque, em um livro da Marvel, tinha um beijo gay, o que é uma atrocidade. Como que você vai mostrar dois homens se beijar? Não, não é por homofobia, entendeu? Eu tô falando assim, eu acho imoral, né? Como é que você vai colocar dois homens barbados pra se beijar? Homofobia não, né, querido? A Disney nunca teve beijo, né, Boa Sara? O Aladdin não beijou a Jasmine, a Bela Adormecida não acordou com beijo. Porra, você é indecente, imagina, a menina tá dormindo, tomou um beijo ainda, isso daí é estupro, cuzão. Mas faz comigo a conta, então, porque aí me parece um negócio meio de regrinha de três, sabe? Tipo assim, lógica básica, teste do BuzzFeed. Se mulher com homem pode, mas homem com homem não pode, significa que você é um homofóbico. Tipo, bem didático, parece aquele vídeo da Dora Aventureira, sabe? Mas aí entra em cena o tal do efeito Streisand. Já falamos do efeito Streisand mais de uma vez. Quando você tenta suprimir, quando você tenta censurar alguma coisa. E justamente por causa da sua atitude idiota, essa coisa é muito mais divulgada, né? Já parou pra pensar que o Bispo Marcelo Crivella é o maior divulgador de material LGBT praticamente da história? Por causa dele tem 14 mil livros em circulação aí de temática LGBT, que nós vamos chegar lá. Por causa dele, a porra do quadrinho esgotou antes das oito e meia da manhã na Bienal. Que não, vamos censurar, vamos botar... Aliás, o gado fala que não é censura. Não, é só botar o plástico lá, porque é inadequado pra crianças. É inadequado porque você é homofóbico. Essa foto, só esse quadro do beijo gay apareceu em todo lugar. Deve ter sido a imagem mais vista no Brasil nos últimos dias. Ela foi, inclusive, capa da Folha. Parabéns ao Bispo Marcelo Crivella, que ocasionou aí um beijo gay na capa da Folha. Obrigado, Bispo. Será que ele tava assim? Não, eu tô arrependido de ser um puta dum arrombado, intolerante do caralho. Fazer uma estratégia aqui. Já ouviram falar de efeito Streisand, galera? Então, se liga nessa. Segura minha hóstia. Esse beijo gay especificamente não só foi o mais divulgado praticamente da história do Brasil, obrigado, Bispo. Como também entra agora o agente do caos, o nosso amigo de cabelo colorido, com quem já tivemos controvérsias, mas agora são só elogios. Eu vou, inclusive, me afastar aqui pra bater palmas pro Felipe Neto. Felipe Neto comprou 14 mil livros de temática LGBT e distribuiu de graça lá na Bienal do Livro pra todo mundo que se interessasse. Colocou, inclusive, essa capa customizada aí, já que é pra censurar, vamos censurar direito. E a ação foi um sucesso. Todo mundo recebeu seus livros, apesar da vontade do Crivella de censurar de novo. Você viu que ele ia mandar uns fiscais lá, disse que ia mover até militar, sei lá qual é que foi a fita. Mas chegou atrasado de novo, né, Bispo? Era tarde demais. Agora tem 14 mil pessoas com um título novo LGBT em suas casas. É por isso que eu falo. O Felipe Neto mandou bem, mas o Crivella mandou muito melhor. Aí, Bispo, cê é foda, hein? Entrou pro rau aí dos evangélicos do congresso ali, né? Inclusive, segundo evangélico que quebra a cara tentando boicotar a Disney. O outro a gente não vai citar o nome, porque eu tenho uma audiênciazinha com ele aí, dia 25. O que tem acontecido agora que o Felipe Neto comprou essa briga, aliás, não é de hoje que ele tá comprando briga, eu acho muito corajoso e tem que ser exaltado a mesma atitude do cara. E poderia muito bem aproveitar, já tá com a vida feita, com a vida ganha, tá com jato, mansão, Netoland. Netoland é um refúgio, né, das pessoas no Rio de Janeiro. Uma cidade onde o próprio estado não entra em alguns lugares, né? Você tem ali os morros e tal. E tem também a Netoland, que é o outro canto do espectro. É tipo uma Neverland. Só que a criança sai feliz da Netoland e não sai traumatizada pro resto da vida. Ai, caralho, tá calor, mano. Aliás, por tá calor, me lembra um bagulho. Muita gente no último vídeo, não sei se você viu uns opos do comentário assim, pô, coi, mas faz roupa leve aí na loja dessa letra, porque tá muito calor. Mano, nós temos regata até, tem bermuda, tem camiseta, tem meia, tem boné. Tem tudo lá na loja do BR, entendeu? Tá calor mesmo, não vou botar moletom, mas ó a camiseta aqui, ó. O Felipe Neto não é de hoje que tá comprando essa briga com a galera aí, porque, né, no passado, se você fosse brigar com um político, pô, é complicado, vai que você é processado, vai que não sei o que. Mas quando o assunto é Rio de Janeiro, amigo, uma cidade onde a guerra civil, né, não declarada, mata mais gente do que no Iraque. É, o Felipe Neto tá aí, mano, peitando uns caras que podem muito bem, de repente, aí, ocasionalmente, causar uma bala perdida, o negócio. Tô gostando muito da coragem do cara. Felipe Neto tá fazendo o trabalho aí, entendeu? Aí os caras assim, nossa, vi pra ver o Cauê Moura elogiando o Felipe Neto. Tá, mas isso aí é só mandar bem, não tem? É só não fazer merda. Inclusive, já que eu tô falando assim, tá com a vida feita e tal, não tô esnobando, não, eu acho do caralho, entendeu? Pô, ele poderia tá no canto dele, que nem o Whindersson, por exemplo, que não fala nada, que não se manifesta. Tipo, a mina do Whindersson poderia trocar uma ideia, ela ia falar, ô Whindersson, você também tem uma voz aí, né, vamos ser mais incisivo, vamos falar uns bagulho aí. Felipe Neto não, o Felipe Neto escolheu o caminho espiento. Eu gostaria de poder comprar 14 mil livros? Eu gostaria, mas eu não tenho dinheiro pra comprar nem mil. Se eu comprar mil livros, eu vou morar na rua, entendeu? Acho do caralho que o Felipe Neto não fugiu da luta e tá lá, mas tá colhendo os frutos negativos disso daí, por quê? Ele, bem como qualquer pessoa que resolve falar mal do governo, da galera do PSL lá, esse pessoal bom, né, pessoal gente boa pra caralho, por acaso, assim, curiosamente, viram vítimas de ataques de robô, tá ligado? Começa a subir hashtag, começa esse processo de assassinar reputação, de fake news, de inventar que o Felipe Neto tá botando uma criançada na AIDS, aí é hashtag Felipe Neto lixo, que, nossa, aí eu achei dolorido. Quando eu vi aquela hashtag, eu falei, nossa, peraí, mano, agora o Felipe Neto desiste. Subir uma hashtag Felipe Neto lixo, o cara tá peitando um miliciano, não, não tô falando o quê, não tô apontando nomes, tô falando assim, deve ter uns milicianos aí, não sei, e os caras me sobem a hashtag pra acabar com a reputação dele. Uma das hashtags, inclusive, que subiram, os próprios fãs do Felipe Neto tomaram, sequestraram a hashtag, quando você clicava na hashtag que tava lá no topo dos trending topics, era só elogio pro cara. Entre as atrocidades, né, que tão falando do Felipe Neto aí, uma delas, eu não quero citar o nome dessa mina, na moral, mano. A CZ. A CZ, é uma mina que, inclusive, ela quis pegar um vídeo de 10 anos atrás do Felipe Neto, como se ela não tivesse um passado. Ela, inclusive, tem foto dela lá no Vão do Masps, já viu? A barrigona de grávida de fora, com umas inscritas de feminista e tal. Ela é 100% outra pessoa, mas o Felipe Neto não. O Felipe Neto, vamos pegar um argumento de 10 anos atrás pra falar que ele é homofóbico. As pessoas mudam, algumas pra melhor, outras viram esse diabo na terra, que nem essa demônia dessa filha da puta aí. Ela foi uma das pessoas que encabeçou esse discurso de, aí, vocês acham certo, Felipe Neto, falando de homossexual? Olha aí, ó, os homossexuais são responsáveis pelo aumento da AIDS, porque a AIDS, entre homossexuais, é muito mais alta. Nem leu a porra da matéria que ela mesmo usa, que aponta os motivos. O aumento de índice de HIV entre homossexuais se dá à repressão de informação, de educação. Não se pode mais falar sobre homossexualidade. A ascensão do conservadorismo diminui o tipo de ação que evita que o homossexual contraia HIV. Quer dizer, é um bagulho que é culpa de vocês, não do Felipe Neto. Ele tá no caminho contrário. Pelo menos, a influência desses arrombados é grande, é grande. Mas, pelo menos, a do Felipe Neto é maior. Ela vai lá, lança um bagulho, aí mil seres humanos retweetam a mensagem da mina. O Felipe Neto responde, aí 15 mil retweetam a dele. Então, vocês estão perdendo a guerra, tá ligado? Primeiro que vocês são parlamentar, é deputado indo atrás de civil, tá ligado? Vai cuidar do seu trampo, o Brasil tá na bosta. O merda do Crivella querendo se preocupar com beijo gay, você é prefeito, truta. Vai tampar buraco na rua, mano. Sua cidade tá fudida, tá os frangalhos. O Rio de Janeiro tá falido. É guerra civil, é tráfico, tá ligado? É milícia. E o cara, vamos lá, não pode. Beijo gay não pode, beijo gay não pode. Vai tomar no seu cu. Sabe o que é? Inclusive, eu queria recomendar um vídeo do Leon e da Nilce, do Coisa de Nerd. Eles falaram sobre o caso. E eles falaram sobre um, eu acho que é um argumento que explica esse tipo de atitude. O Crivella, que tá buscando reeleição, que é um baita do incompetente, um merda, um nóia, um lixo, um cuzão do caralho. Eles sabem que existem algumas agendas-chave que vão agradar seu eleitorado. Que infelizmente, eu não sei porquê, mas o povo de Deus fecha com a homofobia, não entendo. Pra qual Deus vocês estão rezando? Eu não entendo qual que é o Deus do Crivella, que é desse que gosta de intolerância. Talvez seja algum outro Deus. Talvez a gente tenha confundido. Talvez o Crivella não reze pro Deus da Bíblia. Talvez ele reze pra, sei lá, pro Deus da guerra. Ares. O povo evangélico costuma gostar desse tipo de declaração homofóbica. Então vai lá o Crivella e faz esse populismo barato, que não tá fazendo porra nenhuma com o prefeito, é um lixo. É lógico, ele é um bispo. O que o bispo sabe fazer na política? Não dá. A única coisa é que agora ele tem um salário. Não é mais o dinheiro do pobre. Ele vai lá e fica passando essa agenda de, não, vamos lá e vamos pegar uma pauta chave aqui, ó. Vamos lá censurar o bagulho porque ganha ponto. É exatamente o que o Dória fez lá com o livro agora, lá de, não, porque falou sobre isso no livro didático. É exatamente o que o Bolsonaro faz o tempo todo. É exatamente o que todo mundo faz. É querer atacar exatamente onde agrada o gado, porque sabe que no resto é lixo. É merda. É tudo mano de nóia do caralho. Mas é isso, você vê. Esse é o ponto de promoção dos caras. Vamos falar que a esposa do presidente é feia. O cara parece meu saco, truta. Você percebe? Você percebe isso? Não, olha lá, mais uma feia. Eu vi aquele arrombado, aquele careca debilmental lá, o lavista lá, do jornal lá, que passa nesse dia, inclusive. Mas eu não vou falar nada. E aí você viu ele, puta, mais uma mulher feia. Onde estão as belas francesas, truta? Você parece a cabeça da minha rola, mano. Até um dos caras que pareciam sensatos do governo, que era o Guedes, eu honestamente, pô, tem um monte de amigo meu, eu vou votar no Bolsonaro, mas na verdade eu tô votando no Guedes. O Guedes é sensato, o Guedes é um economista. Até ele entrou nessa onda de xingar a mulher do cara. Aliás, você viu? Pararam ele no Leblon, foram cobrar ele. Pô, Guedes, coisa feia xingar a mulher do cara. E ele tem um discursinho que ele já deu antes, que é tipo, eu não preciso disso. Vocês vão ficar me cobrando, eu vou só ir fora. Mano, fica a dica aí. Vê o Guedes, cobra. Quem sabe, né? Se todos eles forem assim, né? Bom, a treta vai continuar, vai piorar muito antes de melhorar. Hoje o Carluxo mandou um tweet, ontem eu acho, mandou um tweet claramente com viés de autoritarismo ali, querendo falar, sabe assim, pelas vias democráticas a gente não vai conseguir nada. Dando indícios de que, bom, então tá na hora de dar o golpe, é isso que você tá falando. Seu careca arrombado, Tonho da Lua, filha da puta, é isso que você tá falando. Vai piorar muito antes de melhorar. Mas, atitudes como essa do Felipe Neto, como essa do Crivella que divulgou material LGBT aí pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, dá um pouco de esperança pra gente, dá um pouco de esperança. É isso, rapaziada. Mais um terça pop que a gente enfiou no rabo pra falar de, ah, não tem como, é isso, né? Ah, Cauê, eu acho chato que você só fala disso. Vai reclamar com eles, eu tô de boa, eu tô tranquilo. Eu só quero jogar meu videogame, assistir meu basquete, entendeu? Fala pra vocês arrombados ficarem na deles, fala pro filho da puta, do bispo, do caralho, aquele cuzão da porra aí, fechar buraco na rua e parar de fiscalizar o cu dos outros que a gente para de falar, demorou? Rapaziada, a gente vai ficando por aqui, certo? Quinta-feira vai ser pior, não tem nem o que falar, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!